Olha, eu não gosto de tretas nem de brigas, mas se tem uma coisa que me tira do sério às vezes é lidar com gente chata e inconveniente. Mas como fazer isso em inglês e sem baixar o nível? É o que eu vou te contar no vídeo de hoje. Fica comigo! Hello! Aqui é a sua teacher, Lilian Bittencourt, e esse é o English Yourself, canal criado pra ajudar você a falar inglês no seu dia-a-dia. Sabe quando alguém inconveniente precisa daquele toque pra se ligar? Pois é, hoje a gente vai ver maneiras diferentes de lidar com gente chata. Mas vamos ver como fazer isso sem xingar, ok? Não vamos baixar o nível, né? Por enquanto. Esse é o famoso larga do meu pé. E pode ser usado em qualquer situação em que alguém tá pegando no seu pé ou te controlando demais. Get off my case, Jeff. I mean it. Larga do meu pé, Jeff. Tô falando sério. Get off my case, Jeff. I mean it. Lisa, tell your mother to get off my case. Lisa, tell your mother to get off my case. Why can't you just get off my case? Por que você não pode simplesmente me deixar em paz? Why can't you just get off my case? Can't you get off my case? Can't you get off my case? Round two, take a hike. Essa expressão quer dizer vai ver se eu tô na esquina. Vai passear. Sabe quando você não tá mais aguentando aquela pessoa chata? Então, essa é uma boa pra mandar esse chato ou chata se mandar. Take a hike, Bill. You're pissing me off. Vai ver se eu tô na esquina, Bill. Você tá me enchendo. Ai, gente, tô brava. Take a hike, Bill. You're pissing me off. Take a hike. Take a hike. That's not funny, Sammy. Take a hike. Isso não tem graça, Sammy. Vai passear. That's not funny, Sammy. Take a hike. Round number three, beat it. Assim como take a hike, essa expressão também quer dizer se manda, sai fora, some daqui. Ó? Uh! Você sabia que esse era o sentido daquela música do Michael Jackson? Pois é, beat it quer dizer se manda, fora daqui ou algo nessa linha. A música é, na verdade, contra a violência. E a letra sugere que é melhor se mandar, beat it, do que brigar e lutar na rua. Beat it. Beat it. Don't want to beat it. You shouldn't be here at this time. Beat it. Você não devia estar aqui a essa hora. Se manda. You shouldn't be here at this time. Beat it. Beat it. Beat it. Beat it. I'll give you five seconds to beat it. Eu vou te dar cinco segundos pra se mandar. I'll give you five seconds to beat it. I'll beat it. I'll beat it. Round number four, it's none of your business. Não é da sua conta. Sabe aquela pessoa que fica cuidando da vida alheia, dando pitaco onde não é chamada? Então, essa é a expressão perfeita pra usar. What were you doing on Sunday afternoon? O que você tava fazendo no domingo à tarde? What were you doing on Sunday afternoon? It's none of your business. Não é da sua conta. It's none of your business. Nossa! Não tá mais aqui quem perguntou. It's none of your business. It's none of your business. Uma outra expressão alternativa é mind your own business. Que basicamente quer dizer cuida da sua vida. Mind your own business, Kelly. Cuida da sua vida, Kelly. Mind your own business, Kelly. Mind your own business. Mind your own business. Quanta treta, né, gente? Acho que eu vou até chamar esse vídeo de inglês da treta. Mas, ainda não acabou, não. Só que antes de continuar, eu queria saber se você já deu meu like no vídeo e se já tá inscrito ou inscrita no canal. Aqui você encontra centenas de vídeos que vão dar Kelly up no seu inglês. Bora pro próximo round? Não vai arrumar treta com a teacher, hein? Dá o like aí. Round 5 Stop bullshitting me Pare de me enrolar no sentido de Para de mentir pra mim. Bullshit É meio que um palavrãozinho, não tão pesado. É muito usado no sentido de Mentira, lorota, enrolação. E serve tanto como substantivo, quanto como verbo. Stop bullshitting me I don't believe you Para de me enrolar Eu não acredito em você. Stop bullshitting me I don't believe you Stop bullshitting me Stop bullshitting me That's bullshit I don't believe you Isso é mentira, eu não acredito em você. That's bullshit I don't believe you That's bullshit That's major bullshit That's bullshit That's major bullshit Round 6 Are you pulling my leg? Você tá me tirando? Ao pé da letra, essa expressão não tem nada a ver. Você está puxando a minha perna? Are you pulling my leg? Mas o sentido é Você tá me tirando? No sentido de Você tá querendo me enganar? Você tá de sacanagem comigo? Are you pulling my leg? Are you pulling my leg? Ah, vai Você tá me tirando? Come on Are you pulling my leg? I just wanna make sure that I mean Are you pulling my leg? I just wanna make sure that I mean Are you pulling my leg? Round 7 Good readings Já vai tarde Sabe quando aquela chata Ou chato Somem da sua vida? Vão embora E você dá graças a Deus Então, essa expressão é pra essas ocasiões That noise neighbor is moving Good readings Aquele vizinho barulhento tá de mudança Já vai tarde That noise neighbor is moving Good readings And good readings And good readings The pandemic is over Good readings A pandemia acabou Já vai tarde The pandemic is over Good readings Ai, quem dera, né, gente? Tomara que em breve, hein? Já deu, né? E final round Knock it off Para com isso Deixa disso Essa expressão é usada Pra mandar alguém parar de fazer algo Irritante Ou simplesmente Sem noção Geralmente é muito usada Pra apartar brigas Sabe o bom e velho Deixa disso Knock it off You guys can't fight in the middle of the street Deixem disso Vocês não podem brigar no meio da rua Knock it off You guys can't fight in the middle of the street Hey, knock it off I'm trying to read here Ei, para com isso Eu tô tentando ler aqui Hey, knock it off I'm trying to read here Knock it off Knock it off Gente, eu não consigo ficar brava assim o tempo todo E aí, gostou do conteúdo desse vídeo De toda a minha encenação? Então não vai arrumar uma treta com a teacher, hein? Não esquece do meu like Escreva nos comentários Qual dessas expressões você gostou mais? See you!